Entre as colinas verdejantes de Santa Catarina, encontra-se a charmosa cidade de Zorteia. Com uma altitude de 680 metros e uma população de 3.018 habitantes, este município encantador é um verdadeiro tesouro da cultura italiana e trintina. O nascimento de Zorteia remonta a 1º de janeiro de 1997, quando se tornou um município independente, desmembrado de campos novos. No entanto, a história desta cidade começou muito antes, com a chegada dos primeiros imigrantes italianos e trintinos, que deixaram sua marca indelével na paisagem e na cultura local. Zorteia é uma comunidade vibrante, onde a herança dos imigrantes italianos é celebrada em cada esquina. O sobrenome Zorteia, oriundo da região da Valsugana, na província autônoma de Trento, é um lembrete constante das raízes profundas desta cidade encantadora. No dia 10 de dezembro de 2023, Zorteia teve a honra de receber a turnê instrumental de pico-mãe Ezequiel Dalpozo, um momento de celebração e comunhão para toda a comunidade. Enquanto os músicos encantavam a plateia com suas melodias envolventes, era evidente que aquele não era apenas um concerto, mas sim uma homenagem à rica história e cultura desta cidade montanhosa. À medida que a música enchia o ar e os moradores de Zorteia se uniam em harmonia, ficava claro que aquele era um momento único, onde a arte transcendia as barreiras do tempo e do espaço para unir as pessoas em torno de uma paixão compartilhada. E ainda precisamos avançar culturalmente para apreciar, por exemplo, a música só instrumental.